E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, voltando com Ark Survival Evolved. Olha, o sol acabou de nascer, estou aqui perto do obelisco vermelho, no The Island, certo? Fiz essa cabaninha aqui, tá? Só pra me proteger, se não tem nada, porque na verdade galera, já estou de mudança, já já. Bom, o que que tá rolando galera? Aqui, eu tô jogando aqui com o meu personagem, que é o Otto Lindenbrook. Pra quem não sabe galera, o Otto Lindenbrook, ou o professor Otto Lindenbrook, é o personagem criado pelo Júlio Verne. Um escritor, que escrevia muitos livros de ficção, misturando ficção com aventura, né? Então, 20 mil léguas submarinas, viagem ao centro da terra, volta ao mundo em 80 dias. Recomendo a leitura galera, muito bom, muito bons os livros. Bom, o que que tá pegando aqui pessoal? Esse aqui é um servidor, né? Criado pra gente aí, pelos guerreiros, né? Na verdade o BF que ficou por conta da programação, e eu só fiquei por conta de dar palpites. Mas a gente fez bastante teste aqui, jogou umas semanas só pra calibrar as coisas, digamos assim. Pra deixar um jogo bem divertido, assim. Tipo, não tão fácil, né? Que você consegue quebrar uma árvore e construir uma casa. Exagerando um pouco, né? Mas também, não muito difícil, ao ponto assim, que você tem que gastar 500 flechas pra derrubar um bicho. Então a gente foi testando, foi equilibrando, e chegamos nesse ponto. Beleza? Bom, comecei a jogar aqui hoje galera. Hoje, mas cedo, pouco antes de gravar o vídeo, né? Comecei a jogar. Porque é o seguinte, eu não queria começar a gravar... Lá do iniciozinho, pegando, fazendo picareta e tal, né? Então, na verdade, eu esperei chegar aqui no level 15 pra começar a gravar, atajar com alguma coisa. Já morri umas 3 vezes aí. E já peguei também esses carinhas aqui, ó. 3 dilos, só pra servir de guardar a costa mesmo. E esse aqui galera, eu achei ele BB aqui, level 800. Aí eu não resisti. Level 800 eu tive que pegar porque era muito alto, né? Beleza. O que mais galera? Bom, ah, tem mais gente jogando aqui, tá? Uns amigos nossos e tal. Inclusive, fizemos aí o convite pro Mr. Logan, né? Que a gente tava jogando no server dele. Se ele quiser vir aí jogar, brincar com os mods, só pra... Tá concentrado lá, galera, na série dele lá de Primitive, né? Mas caiu o convite, viu, Mr. Logan? Mais uma vez. Beleza. Ah, o que eu quero fazer, galera? Eu cheguei aqui no level 15. Eu andei farmando já alguns recursos, tá vendo? Então já tem um bocado de coisa aqui. Madeira, tete e tal. Então agora, chegando no level 15, o jogo começa de verdade, galera. Por quê? Porque a gente consegue liberar isso daqui, ó. Arco, flecha e o barco. Deixa eu ver uma coisa. O Big Raft. Esse aqui eu quero fazer. Beleza. Beleza. Então vamos craftar aqui já. O que que precisa? Madeira, fibra e couro. Tete, flint e fibra e madeira. Então beleza. Então vamos precisar disso. Disso, disso, disso e disto. Vamos craftar aqui um barco. Galera, o barco dá muita XP. Vocês vão ver que eu vou pular aqui, ó. Do 15, devo pular umas duas ou três. Uns dois ou três níveis. Já vamos mandar fazer aqui na fila um arco. Na verdade, eu vou mandar fazer dois. Tá? É... E flecha só deu 11, mas tem que pegar mais flint lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu tô subindo agora o piso, galera. Ah, subiu só um. Beleza. Isso foi quase dois, na verdade, né? Tá. Ah, vou continuar subindo o piso. Beleza, beleza, beleza. Vamos botar o barquinho na água. Certo. Ih, eu tô pesado. Pera aí. O que eu quero mostrar pra vocês, galera. Onde eu quero construir. A Minha Casa. Deixa eu esconder a vela. Beleza. Olha só, galera. Vamos chegar ali. Ah, eu fiz esse aqui, galera. Que é de um mod. Porque ele é exatamente igual ao outro. A diferença é que ele dá ré. Ó. É um jangado que tem ré. Então ele é bem mais fácil de manobrar, certo? Olha só, galera. Eu escolhi esse local por alguns motivos. Certo? Primeiro, porque ali tem muita madeira e muita moitinha, né? Que a gente pega frutinha e fibra. Beleza? Segundo, é... Aqui dá pouco bicho hostil. Tem uns dilos que aparecem de vez em quando. Raramente vem um sarco dali, mas às vezes vem. E às vezes vem também um carno ou outro. Mas, por exemplo, até agora eu não encontrei nenhum, tá? É... Essas redondinhas aqui que dão na beira do rio, tá vendo? Elas dão muito metal, galera. Só o que eu falei não pegou nenhum, né? Ó, tá vendo? Ó. Dois metais numa pedrinha dessa. Vamos ver essa daqui. Isso dá mais sorte. Não, galera. Só o que eu falei não tá pegando nenhum? É isso? Olha lá. Ó. Agora começou. Ó, tá vendo? Essa aqui já me deu bastante metal, galera. Então, assim... É... De qualquer forma... É claro que ela não dá como aquela pedra de metal, né? Opa. Fiquei bêbado. Fiquei bêbado. Mas, ela dá bem mais metal do que as pedras comuns. Então, isso no início ajuda demais. Então, por isso que eu escolho esse local. Do lado do obelisco vermelho... Ah, cara. Eu nem mostrei, né? Aqui é o mapa The Island. Né? É o The Island. Mas, enfim... Aí é ali, ó. Bem no cantinho do mapa, tá vendo? Perto do obelisco vermelho. Beleza. Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês onde é que é. É bem aqui atrás. Não é longe, não. Minha jangada vai sair pro mar. E aqui, galera, olha só a quantidade de pedra, tá vendo? Então, o metal no início aqui, tá fácil. Muito fácil de conseguir. Por isso que eu gosto desse lugar. Ali, galera, ó. Vocês tão vendo ali? Aquela... Chapada ali? Ali tá cheio de pedra. Né? Então, assim, vai ser um lugar bom pra conseguir pedra, no caso, né? E aí, naquela florestinha ali, onde tem aquelas árvores ali... É tudo mais ou menos plano também. Então, a minha ideia é o quê? Ó. Você tá tendo problema, hein? Tem que tomar cuidado com aquele sarco, lá. Porque os sarcos, eles vêm pra cima do barco, galera. Não é um sarco. Opa, barulho de alfa. Nossa, um Raptor Prime Alpha, galera. Meu Deus do céu. É. Vocês tão vendo que aqui é meio perigoso, né? Olha lá, vocês tão vendo lá, ó. O Raptor Prime Alpha. Ixi, maria. É, o negócio pega aqui. Mas aqui, galera, ó. Não sei se eu consigo descer aqui. Aqui, uns bichos correndo de lá. Mundilo ali. Tranquilo. Aqui, olha só, galera. Tem essa parte baixa que daria pra fazer alguma coisa, né? Um porto aqui. Tá vendo? Nesse, exatamente onde eu tô chegando aqui, ó. Pode virar um porto. Certo. E ali, ó. Vamos tentar descer aqui um pouco. Ó. Vamos correr aqui. Vamos ver se eu consigo só chegar mais ou menos aqui. Ó. Tá vendo, galera? Essa área aqui, ó. Daria pra aproveitar tudo, ó. Entendeu? E aqui, fecharia, né? Com uns berremute. Uns muros aí. Beleza? Então aqui, vai ser o lugar da base. Nossa, quando eu vi esse lugar, galera, eu fiquei encantado, assim, apaixonado. Falei, nossa, eu quero construir aqui. Vamos só chegar ali. Opa. Uma queda de FPS, mas tudo bem. Olha só. Aqui, ó. Tá vendo, galera? Olha a área. Que a gente tem pra construir aqui, tá vendo? Ali o bicho começa a pegar, porque começa a ter muito Raptor e... Às vezes escorpião, tá? Vai ter que proteger bem, galera. Porque o Pântano tá bem do lado e ali spawna muito o Bros. Mother. Certo? Mas... Eu acho que vai... Ahn... Rolar. Beleza? Não sei se eu consigo descer aqui. Esse ovo é o Raptor ou tá grande, mas... O que tem daquele peixe? Será que eu consigo matar ele? Eita! Ele é forte? Deixa pra lá. Não vou encrencar com ele agora, não, galera. Deixa quieto. Bom. Beleza, galera. O episódio de hoje é isso. Certo? Apresentando aí o mapa, a série. Certo? Ah, que isso tá de volta no canal. Vamos virar o barco. Vira o barco. Isso. Beleza. Vamos dar a volta por aqui. Mas eu acho que é isso, galera. Por hoje, é isso. Certo? Ahn... A fazer vídeos de Ark. Beleza? Deixa eu apresentar aqui. Pra falar com vocês. Enquanto eu vou dirigindo. É... Porque, é claro. É normal. Acho que, por enquanto, eles vão ganhar uma... Uma cara ainda dos... Um mesmo... Um formato, né? Meio que dos vídeos do... Do Mine. Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo a fazer... Ahn... Vídeos do Ark. Cada vez melhores. Ahn... Mas eu acho que é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Vai ficando por aqui. Né? Eu retornando para a minha casa. Ó, aquele é um rápido ou um ouve rápido? Ovisauro? Sei lá. Esqueci o nome. É o... Bom. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Se gostou, deixa o like. Se não gostou... Ahn... Deixa o like e comente, né, galera? Claro. Se não gostou, comente também, galera. Por que que não gostou? Que me ajuda demais a melhorar. Beleza? Ahn... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço. E... Valeu! Fui!